Não desista de caminhar Isso é apenas uma fase E vai passar Situações difíceis servem para te fazer Crescer e amadurecer Para aguentar A cruz que às vezes pesada está E isso te faz pensar em parar mais Não desista agora, meu irmão Você vai chegar Acredita e verá Que a sua vitória já vai chegar Aguenta mais um pouco, isso vai passar Se não houvesse prova, experiência não teria pra contar O deserto não é pra sua morte Mas é pra te tornar resistente e forte Não se importe com o que vão falar Momentos difíceis todos nós iremos enfrentar Mas firme os seus passos em Jesus Para que tudo possa suportar A cruz que às vezes pesada está E isso te faz pensar em parar mais Não desista agora, meu irmão Você vai chegar Você vai chegar Não desista agora, meu irmão Não desista agora, meu irmão Não desista agora, meu irmão Para que tudo possa suportar Porque te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tem 텐데, não tem problema Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Por que te abates a minha alma Perdendo a calma Não tenhas medo em Deus esperar Por que bem cedo Jesus virá Aguenta mais um pouco, isso vai passar Se não houvesse prova experiência, não teria pra contar O deserto não é pra sua morte Mas é pra te tornar resistente e forte Mas vive os seus passos em Jesus Para que tudo possa suportar Possa suportar Possa suportar Possa suportar Possa suportar Possa suportar Possa suportar